A Expaquita Pituxita tá acusando o marido de agressão? O casal ficou separado por seis anos e participou há pouco tempo do programa Troca de Esposo aqui na Record TV. Isso mesmo, a Ana Paula Almeida diz que sempre foi agredida. É? Que coisa, hein? Caramba, hein? Bom, já o marido falou que ela tá querendo aparecer na mídia, viu? E a gente tem uma reportagem, então. Vamos acompanhar? Vamos. A Expaquita Pituxita se emociona ao tentar desabafar. Hoje eu vim aqui falar uma coisa que não é muito legal, né? Ana Paula Almeida, de 42 anos, conta que os ferimentos espalhados pelo braço e mãos foram causados pelo marido, o empresário José Roberto Barbosa, de 54 anos. E essa não teria sido a primeira vez. A assessora da Expaquita diz que há seis anos o casal se separou depois de uma briga. Ana Paula teria sido agredida e expulsa de casa junto com o filho deles, um menino hoje com 12 anos de idade. Ela só reatou com a exigência de que o marido procurasse ajuda e acreditou que ele fosse mudar. Mas eu quero levantar a bandeira da mulher, porque às vezes a gente com o filho, com o sonho, por a pessoa estar no psiquiatra, porque foi essa a minha exigência. Eu ia mudar, ia fazer diferente, mas eu, infelizmente, não vivo aquele sonho de fadas que me pareceu. As agressões verbais eram desde quando a gente começou. Esse último ataque teria acontecido durante uma discussão por causa da infidelidade de José Roberto. Segundo Pituxa, a briga começou quando ela descobriu pelo celular do marido que estava sendo traída e decidiu confrontá-lo. Por já ter sido agredida outras vezes pelo companheiro, a ex-Paquita diz que dessa vez resolveu filmá-lo. Ao perceber a intenção de Ana Paula, José Roberto teria ficado transtornado e a empurrado com força para pegar o aparelho celular. Foi então que Ana Paula teria caído no chão e se machucado. Pituxa fugiu de casa e registrou um boletim de ocorrência na delegacia do bairro. José Roberto desmente Ana Paula e diz que vai procurar a polícia para dar a versão dele. Famosa por trabalhar ao lado da apresentadora Xuxa, recentemente Pituxa participou do programa Troca de Esposas da Record TV ao lado do marido. Guerreiro, mas também muito exigente. Como é que é meu bem? Você passei no parque ou é para malhar? Vamos embora, pô! Ele vai na cozinha ver se eu comia à noite, se tem alguma faca suja. Ah, para! Tu não falou que não? Não, que isso não veio. Ah, só um pouquinho. Ah, outra vez. No final do desabafo, publicado numa rede social, Pituxa faz um apelo às mulheres que sofrem violência dentro de casa. Eu só quis tornar isso público, porque eu preciso que vocês parem de se acuar. Olha, são acusações sérias, claro, né, denúncias sérias, tudo que tem que ser apurado. Tanto é, né, que a polícia com certeza agora vai apurar, porque ela fez bonitinho de ocorrência, né? Exatamente. É uma denúncia bem grave e é um bafo bem grande, né, gente? É, lamentável.